A chegada ali do Santa, bom passe pro Alain Vieira, vem pro Né! Gol do Santa! Foi o primeiro toque na bola de Bruno Moraes! O general do Arruda saiu fazendo continência depois do gol, pra festa da torcida tricolor aqui no Arruda! Olha aí, ó! Por isso ele é conhecido como o general Bruno Moraes! João Paulo, Alain Vieira, no cruzamento, Bruno Moraes! Tocou pro gol pra fazer o segundo do Santa! Primeiro toque na bola, já fazendo gol, Marquinhos! Provavelmente, mano! Tá ali na área, aproveitou a oportunidade mesmo! Primeiro toque na bola, tem presença diária!